Música Começa hoje o prazo para que interessados em montar rádios comunitárias se inscrevam na seleção feita pelo Ministério das Comunicações. Vão ser autorizadas novas rádios em 86 cidades de Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Amapá, Rondônia e Roraima. O processo de concessão está mais simples e desburocratizado. Antes, por exemplo, cada entidade interessada em concorrer a uma autorização teria que apresentar 33 documentos. Hoje são necessários apenas 7 documentos. Também não vai ser mais exigida a apresentação de projeto técnico da emissora. As entidades interessadas em participar da seleção para novas rádios comunitárias têm até 60 dias para se inscrever. De Brasília, Luana Karen.